Galera, boa noite. Boa noite pra vocês que estão assistindo aqui o 9 Live. Estamos aqui pra falar sobre a sequência da Fornalha Ardente. Meu nome é Sacha Baila, eu faço o Mesaque, um dos sábios hebreus. Senhor? Boa noite, o meu nome é Nicolas Antunes, eu faço o Abidnego. E a gente tá aqui realmente pra falar da experiência que foi o Arontem. Isso. Eu faço o Sadraque, sou Gustavo Rodrigues. E vamos bater aquele papo. Então. Então. Galera, pra mim, superou as expectativas. Eu achei muito bacana o retorno do público. Eu acho que a galera gostou, de verdade. Com certeza. E pra gente foi muito bom fazer também, né? Foram três semanas muito intensas fazendo essa sequência toda. E é um cuidado muito grande, assim, desde o texto, com todo o elenco, a direção, efeitos especiais. A gente tá muito feliz de ter participado disso, né? A gente queria bater um papo com vocês aí, pra poder saber também se vocês têm perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, mande pra gente, que a gente tá aqui pra responder. Exatamente. Tem muitas histórias engraçadas, inclusive do nosso amigo Gustavo Rodrigues. Opa! Eu não tô sabendo não. Durante o processo, não tá? Eu vou contar. Durante o processo eu vou falar algumas das particularidades internas ali da Fornalha Ardente. Então, antes de você contar, eu queria também só pontuar a cena, que acho que foi uma cena emblemática, uma cena muito esperada na novela, né? Uma das cenas mais importantes da novela e pros nossos personagens, cenas de virada. E uma coisa muito legal é a oportunidade de estar fazendo esse trabalho, porque ao longo da carreira você tem a oportunidade de fazer algumas grandes cenas, ainda mais televisão, que é uma história novela, né? Aquela história do dia a dia, que tem que jogar a história pra frente. E a gente teve essa oportunidade de fazer a Fornalha, que com o maior prazer, que a gente fez, tivemos um workshop, onde estudamos, estudamos, estudamos as possibilidades dos personagens, como eles poderiam estar encarando aquele momento, pra gente poder vivenciar essa experiência e passar aí pra vocês. E acho que foi muito legal, que o retorno foi muito positivo. E galera, obrigado aí pelos todos esses comentários, eu tô lendo aqui, quando vocês estão falando aí, eu tô lendo aqui, tá todo mundo aqui dando parabéns, falando que foi emocionante, que adorou o capítulo, que adorou a cena. Obrigado aí pelo retorno de vocês, que isso fortalece muito o nosso trabalho e incentiva muito a gente a continuar fazendo essa novela, né? É muito gratificante ter esse retorno de vocês. Obrigado de coração. E dá um toque aí nos amigos, manda todo mundo entrar no live, que a gente tá batendo recorde. E a cena ontem foi recorde de Bob, tudo, bateu todos os recordes. Foi muito legal, a gente realmente ficou ali em quarto no Twitter mundial, uma coisa impressionante. Mas falando da fornalha ardente... Então, vamos falar de coisas... Peraí, 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 o Mário Figueiredo, desculpa, você que tá... Mário Figueiredo tem uma pergunta aqui, qual foi a sensação de estar perto, de estar junto de Deus? Ele tá mandando a pergunta de Portugal, por favor, Nicolas. Nicolas, nosso Brad Pitt aqui vai responder. Olha, é Marcos? Mário Figueiredo. Mário, Mário Figueiredo. É muito engraçado, porque nós como atores encaramos isso de uma maneira muito lúdica, né? Já é lúdico pra gente. E a fé é algo que supera barreiras. Então, pra você conseguir vivenciar aquilo ali com muita verdade, você tem que realmente acreditar que o Deus tá ali. Que Deus tá ali e que, no caso, era o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi o anjo que foi enviado pra salvar a gente do fogo. Então, foi uma sensação descritível. Ele tá contando a história já, o final do negócio. Mas já foi o ar. Já foi o ar. Já foi o ar. Mas você tá revelando que o cara é o Jesus Cristo, que é... É, mas que foi... Enfim, me perguntou como foi a sensação. A sensação foi ótima. Ambos se emocionaram, eles podem falar mais do que eu também. Como é que foi a sensação? Diga. Não, foi muito boa. Na verdade, aquilo ali foi muito forte, né? Acho que pra nós três. Cada um tem uma relação com a espiritualidade de uma forma diferente, né? Então, acho que é muito pessoal a experiência que cada um viveu ali dentro da fornalha. Mas, assim, de qualquer forma, independente de como cada um sinta aquilo, nós três estávamos muito conectados naquele momento e com muita fé, com muita... De fato, com muita fé. De fato, com muita fé. Eu quis falar isso e não consegui. De fato, com muita fé. Muita fé e com muita gratidão, né? Por que a gente estava vivendo. Muita concentração, né? Muito respeito a essa história. Com certeza. Com certeza. Muito legal. Uma entrega muito grande. Agora, e as curiosidades? Eu tenho uma passagem muito engraçada que a gente teve que vivenciar na fornalha, que amarravam os nossos pés e as mãos. Então, ficava todo mundo que nem saci, né? Quando parava de gravar assim, corta, vai para... Não, chega para lá, para a esquerda. E ia todo mundo pulando para a esquerda. É muito bom. Foi um barato. E também, muito interessante, os efeitos especiais, né? Quem conseguiu... Calma, calma. Deixa eu contar uma curiosidade muito boa. Tem uma que é o seguinte. A gente teve que fazer a cena da fornalha. Só que depois que a gente fez o que valia para a gente, que de fato era dentro da fornalha, a gente teve que começar a fazer para os atores que estavam fora. Para o Heitor Martinez, para todo o pessoal que estava do lado de fora da fornalha e que contracenava com a gente. Só que a gente já não aguentava mais ajoelhar ali, repetir a cena e repetir a cena. E eu falava para esses caras, bicho, vamos fazer de brincadeira. E eles não queriam. Eles só faziam a Vera. E teve uma hora que tinha que ficar deitado, esperando. E eu perguntei assim para o Gustavo Rodrigues. Eu falei, cara, você vai ficar deitado aí, esperando? Ele simplesmente não me respondeu. Pegou uma pedra que ele achou no chão. Botou do lado, deitou, fez de travesseiro e fechou o olho. Era meu travesseiro. É, lógico. Na fornalha estava super confortável. Era pedra e um carvãozinho assim, para ficar agarrado, para dar tudo certo. Aqui a Kathleen Bonatti. Um beijo para você, Kathleen. Ela está perguntando como é que foi o cenário. Pois o galã sou eu. Dentro da fornalha. Não, você é o Brad Pitt, aquele Lelton Cruz. Você é quem? Eu sou eu mesmo, Sacha Bari. Prazer, para quem não me conhece. Qual que foi a pergunta dela? Fala aí. Espera aí, vamos achar aqui. Como é que foi o cenário dentro da fornalha? Então, vou falar um pouco disso. Era aquela construção que vocês de fato viram na cena, só que dentro, quando tem esses efeitos especiais, eles colocam uns panos verdes, que a gente chama de chroma key, para poder incluir todo o efeito gráfico depois. Então, na verdade, a gente estava naquele cenário mesmo, só que todo coberto de pano verde, todo em volta de pano verde e de fato com fogo. Tinha fogo. Alguns canos que tinham saídas de gás. Vários cotijões de gás, né? Com mais varas com saídas de gás. Tinha fogo de verdade. Como se fosse um fogão enorme e fogo saindo mais ou menos a um metro de distância da gente. Dava para sentir até esse calor e isso alimentou também. Isso ajudou. Ajudou muito essa sensação do fogo. Mas diga, Sacha, desculpe. Não, não, foi isso. Era isso mesmo. Esclarecendo aqui a dúvida da Kathleen. Tem mais dúvida aí para a gente? É, a Vera Lúcia está falando sensacional. Chorei. Muita gente falou que chorou, que se emocionou muito. E como eu falei mais cedo, isso realmente para a gente é incrível. É um retorno que faz com que a gente siga adiante, que a gente continue. Isso alimenta muito. É verdade. Muito mesmo. Inclusive, mesmo tendo participado das gravações por semanas, eu confesso que me emocionei. Quando fui ao ar também, eu chorei. Chorou? Fiquei com os olhos cheios de gás. Eu também fiquei muito emocionado. Inclusive, no dia da cena, foi uma emoção muito grande. Acho que teve uma coisa assim, uma catarse, uma integração muito forte. Foi muito legal também para a gente, como amigos fora do trabalho, fora de cena, e poder trazer essa relação e essa troca. Foi muito legal, né, Sérgio? Foi, foi muito bacana. Foi muito legal. Está aqui o Rayan Assuncion. Está perguntando como é que foi a preparação para fazer essa cena. Onde é essa pessoa? Não sei. Como é que foi a preparação para fazer essa cena e aonde buscaram a preparação para contracenar com o anjo? Rayan, vou falar para vocês. Tinha um anjo com a gente, conversando com a gente. A gente fez todo um laboratório com... Mentira, não fez. Não sei mesmo. Conta aí, como é que foi? Galera, a gente teve preparação, mas não teve anjo na preparação, não, né? O anjo, a gente simplesmente sabia que ele ia chegar lá na hora e ele apareceu para a gente ali e serviu como alimento. É, o que teve, na verdade, foi um grande debate nosso com a direção, com os assessores, com o pessoal que auxilia o elenco, para a gente discutir a sequência bíblica, discutir a sequência do roteiro, entender como que logisticamente isso ia acontecer e aí foi um pouco, foi muito pessoal, porque a partir disso cada um, eu estudei em casa, o Nicolas estou em casa, o Gustavo estou em casa e a gente, cada um chegou com a sua proposta ali, a gente também não teve muito essa coisa de combinar o que cada um ia fazer. Não teve, inclusive, a gente, a princípio, foi contratado principalmente por causa dessa cena, né? Os personagens iam ser curtos e até, parece que a história, inclusive, mudou. Desde o começo da novela, tinha essa grande expectativa do momento da fornalha, né? Então, desde as primeiras cenas que a gente estava gravando, e a fornalha, quando chegar a fornalha, quando vai ser a fornalha, e quando chegou a fornalha, a gente passou por esse processo que o Sacha contou, de estudo, e a gente foi de peito aberto, né? Acho que estava com a emoção a flor da pele, porque estava tudo preparado para a cena brilhar. Cara, olha que interessante, eu perdi aqui o nome da pessoa, porque vai subindo aqui, a gente não consegue ver. Mas teve uma menina que falou que ela é do candomblé, que ela não é evangélica, mas que ela ficou muito emocionada com a cena e que ela adora as passagens bíblicas. Que legal, que legal. Então, isso também é muito bacana. Que legal. Posso fazer um pedido? Pessoal, quando forem perguntar, diz de que estado, se estiverem no Brasil, ou de que país, se estiverem fora do Brasil, vocês estão falando. Que aí o Sacha, que é o único que tem Facebook no celular aqui, ele lê a pergunta e depois diz para a gente de onde vocês estão falando. Muito bem, Nicolas, parabéns. E é isso. Começou a implicância. Qual a novidade aí? O que está rolando? Cara, não achei... Quer seguir o roteiro? Vamos seguir o roteiro, então. Fala aí, Nicolas. A gente tem um roteiro, tá? Para quem não sabe, a gente tem um roteiro aqui que diz assim, abertura. Boa noite. Convido o público para enviar... Para de puxar o tapete. Boa noite, convido o público para enviar perguntas. Isso a gente fez, a gente passou por essa parte. É verdade. Estou só acompanhando aqui. Todos falam sobre a cena da semana, o que foi a fornalha ardente, o que foi a fornalha ardente. Sim. Repercussão nas redes, o que comentaram. Então, vamos lá. Começa por você. Importância desse momento. A gente já falou um pouco sobre isso, né? É, a gente já falou. A importância desse momento, para o personagem, e na vida. Os atores dentro e fora dos estúdios. Não, na vida, na vida eu não cheguei a falar, não. Eu acho que a gente também não chegou a falar. Eu acho que foi um dos... Essa é a décima novela que eu estou fazendo e algumas coisas marcam a gente. Essa sequência, sem dúvida nenhuma, vai ser o que mais vai ficar para mim dessa novela, né? Para mim, isso foi muito forte. Foi um momento de muita entrega. E eu me sinto orgulhoso de ter feito assim, não pelo resultado em si, mas por ter vivenciado, né? Essa experiência que, para mim, foi muito forte. Foi muito difícil e muito trabalhosa de fazer. Então, é o que eu vou levar da novela. Para mim, é isso que essa sequência significou. Muito bem, Sérgio Bale. Eu digo o mesmo. É até difícil a gente conseguir mudar nosso discurso, né? Porque estamos os três aqui, desde o início da novela, fazendo a mesma coisa. Mas, definitivamente, até pela preocupação de todo mundo, pelo dinheiro investido, pela expectativa que foi criada, tudo isso soma e traz, definitivamente, essa cena para um marco, assim, na minha carreira. Acho que o Gustavo pode dizer o mesmo. Eu digo o mesmo. Foi um prazer enorme, né? E tem um aspecto muito legal na carreira do ator, que é essa possibilidade de experimentar uma coisa possível. em algum momento, é uma cena bíblica que realmente aconteceu. A gente, como ator, crê que aconteceu e a gente tenta vislumbrar como que seriam essas sensações, essa emoção humana de vivenciar aquela passagem. Então, isso vem na memória, isso daí fica com a gente, isso não esquece mais, leva para a vida. Parou? Estou com mais 5%, só vai acabar a bateria aqui. Se alguém puder me dar uma ajuda aí. Vou tentar ver se não me ocorre aqui. Sacha, Beatriz Bresan perguntando. Fala. Sacha, será que o sentimento de Mesaque por Raquel irá mudar depois que ela se curvou? Ah, continue assistindo, Beatriz. Porque eu acho que sim. Quase entregou, hein? Eu acho que você está... Muito boa pergunta. Eu acho que outra coisa legal de... Você está pegando as coisas. Porque, desculpa, só para complementar aqui a pergunta da Beatriz. É que assim, a Raquel, ela tem aquela questão com a comida, né? Que o Mesaque também tem. São questões parecidas. Achei. É interessante falar disso. São questões que os dois têm parecidas. Só que o Mesaque, ele não tem um problema com a comida assim tão grande. Ele não é algo que incomode a ele. Pelo contrário, é motivo de piada entre a gente o tempo todo, né? Só que a Raquel não. Ela se acha gorda, se acha feia. Acha que ela está cada vez ficando mais gorda. E falta ela, na verdade, fé para acreditar em Deus, para conseguir confiança nela mesma. E essa sequência aí, com certeza, é um ponto de virada para todos os personagens que ali presentes estavam. Correto? Correto. Corretíssimo. Então, acompanha aí o que vai acontecer com a Raquel, porque vai ter uma mudança. Isso que eu ia te incentivar a falar dos romances, que os romances também foram muito legais. Foi. E vamos despedir aqui e já avisar para a gente levar muito rápido e doença. Agora que a gente ia contar os bastidores, o que tinha de quente, caliente por aí. Bom, galera, foi um prazer estar aqui passando um pouquinho dos bastidores para vocês, tanto da novela quanto da fornalha. São dois amigos, dois parceiros de cena que eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da vida. Beijo para todo mundo. Beijo grande, galera. Obrigado por todos os comentários. Acabou bem agora a bateria. Mas obrigado por todos os comentários e todo o carinho de vocês. Continuem assistindo, por favor. Isso. Muito obrigado. Continuem com sua audiência assistindo o Rico e o Lázaro. Vem muita novidade por aí. Ainda tem Daniel na cova dos leões. Exatamente. A novela está na metade. Ainda tem muita coisa por vir e não perca. Vai ser muito legal. É isso, galera. Um beijo grande. Beijo grande. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite. Não assistam a novela. Boa novela para vocês. Boa noite.